É, não tem... É, é que ali, já não lembra já, já. É, quando... Quando ele cortar, tu já faz a falta, mata, cara! Oi! Vamos, você pegar uma aqui, já? Deixa aí, mano. Tava sempre olhendo, já, cara. É, não, ele foi agarrado. Mas aí, deixa eu ter um... Ah, oi, é, cara. Tá achando que ele vai jogar depois e sai dali. Entendeu, Zé? O cara fala com ele, ou não? Ai, Zé, porra! Matado, né? Matado! Matado, meu. метat,ветa! Uuuh. 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 Obrigado. 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 Bateu. Bateu. A massa 10 do tempo, cara. Né, de corpo mole. Diga, pô. Bateu. 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 O que é isso? Agora aí, cara! Se o amarelo pegar a bola, hein! Se pegar a bola, o amarelo, o lado do lado! A bola vai perder mais! Boa! 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 Caralho, responde porra! Não tá nem preenchendo atenção, cara. Ele tá trazendo já, né? Ele tá trazendo, cara. Não, não vou pegar daí, não. Não é minha, não. Mas eu tô começando com o Matéoni, pô. Tá mudando pra ele. É aqui, tá? É aqui, tá? Tá mudando pra ele, tá? Tá mudando pra ele, tá? Aí, né, moleque? Aí, o nosso. Tá mudando pra ele. Tá mudando pra ele. Rala, rala, rala. Rala, rala. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Não tem nada, porra. Não tem nada aqui. É aqui, tá? Ia Boa pra ele. É tá! É tá! Vamos, vamos, vamos A gente perdeu a primeira, a gente perdeu. E aí Mano, eu vou te dar um pouquinho de hoje. Vou jogar R$ 13,00 em um pátio. Aí! Pátio, pátio! Assim eu jogo assim. Na ordem de um R$ 2,50. Na ordem de R$ 2,49. Então R$ 3,50. Mano, eu jogo de um pátio, né? Pátio! 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 R$ 20,00 com quatro. Pátio, rapaz! Pátio, pão! Pátio, pátio! Agora não, o senhor aproveita aqui. Pátio! Pátio! Pátio, rapaz! Pátio! Alright, Avena. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato, pagou eu. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava Jato. Achei ele que desliga de coisa lá do Lava. Caraca! Trapalha lá com um perigo e acorda o giro Turin! 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 Vai! Pega peixe, Turin! Pega peixe! Pega peixe! Tapete, cara! Não chequei, cara! Bora, capitão! Pega peixe! Pega peixe! Pega peixe! Pega peixe! Tem café também! Tem quartão! Fora... Bandmac também! Caraca! Parabéns! Que restante isso daqui! Pega peixe! Não peixe! Matheus começa a reclamar, logo amanhã eu boto ele pra fora Começou a reclamar, logo amanhã eu boto ele pra fora O quarto tá logo Tá pronto ao lado Deixa eu reclamar de mais baixo pra fora O quarto tá logo 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 Boa! 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 Não, não, não! Obrigado. 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 São Paulo 3x0. São Paulo tomou de 5. Imagina o gol. Isso mesmo, hein? Vai, pô. Não dá pra ser, não dá pra ser. 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 Obrigado. Olha só que interesse! Desceu ali, né? Vai na rua lá! Vai na rua! 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 Já tomei banho, bebei um beijo! Você usa nisso agora, óbvio! Eu vou saio da rua. Vocêала idade, beijo! Veja está vinha desse mundo. Atenção! Foi esperada para o Brasil! O Brasil, por que Cristo! Aplausos Obrigado. 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 Eu vou matar você, velho. Olha aí. Você tá maluco, pô. Cara, eu vou lá e saco a cara lá. Eu vou lá e saco a cara lá. Bora, bora, bora. Bora, velho. Boa. Agora chegou amortecendo o braço dele pra ele ir pra frente. Na gaspinha. Olha aí. Pra virar, pia. Aquebra a Corinthians. Vem lá, pia. Vem lá, faze. Vamos lá. Jogo no botão. Nos matou. Guardou, guardou. Guardou, guardou. ラve. Agora vai! Aí! Vai! Vai! Não vai comigo não, animal! Vai lá, tonto! Vai pra onde, médico? Você for lá, médico? Vai, vai, vai! Vai lá, médico? 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 Ah, atauça! Tá! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí 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 E aí